E aí, conta na frente. Enquanto o outro é força em mim, o amanhã será, linda recordação, aprendi, olhando o salão. Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo, te amo, com honra, te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo, te amo, com honra, com honra, te dou toda a juventude que há em mim, e aí, conta na frente. Enquanto o outro é força em mim, o amanhã será, linda recordação, aprendi, olhando o salão. Enquanto o outro é força em mim, o amanhã será, linda recordação, aprendi, olhando o salão. Enquanto o outro é força em mim, o amanhã será, linda recordação, aprendi, olhando o salão. Enquanto o outro é força em mim, o amanhã será, linda recordação, aprendi, olhando o salão. Enquanto o outro é força em mim, o amanhã será, linda recordação, aprendi, olhando o salão. Enquanto o outro é força em mim, o amanhã será, linda recordação, aprendi, olhando o salão. Se eu não me lançar, Senhor, pra ti De que vale a força e a sabedoria Se o meu alvo não está em ti De que vale a força e a sabedoria Se eu não me lançar, Senhor, pra ti De novo, quero transpirar de amor Te amo, te amo, vou voltar a sua fé De novo, toda juventude que há em mim Quero que eu te acampou Te amo, te amo, vou voltar a sua fé Te amo, te amo, vou voltar a sua fé Te amo, te amo, vou voltar a sua fé Amém.